Meu amor Pode ir Pessoal, olha o que eu encontrei aqui Vocês não tem ideia do que flor diferenciada é essa árvore Olha os cachos que ela faz Olha o tanto E é uma árvore grande Então quem souber o nome aqui na cidade de Pirapoda em Minas Gerais Pode ir já Na cidade de Pirapoda em Minas Gerais Norte de Minas Olha só que diferença Parece um cacho aqui, florido Muito bonito Olha como é que cai aqui Como é que vai fazendo a flor Então vocês vão ver como é que ela é É diferenciada E de rua mesmo, de calçada Aparentemente não está estourando a calçada Mas muito bonita Muito legal Vai a dica aí E é isso, quem souber que planta é essa Me manda no vídeo aí Para a gente marcar, legal? Então fica aí a dica da flor, né? Quem souber o nome aí Olha a calçada Não está estourada Você pode ver Então Muito legal essa flor, hein? Vou até fazer uma foto aqui Curte o vídeo e manda o nome Quando o homem caiu, não é a ponte Chegando em muitos casos Chegando em muitos casos É, só tem uma pé no rabo Ah não, dica aí Essa daí não bate, não é a outra Se chama aí, Chiquinho Olha lá, expulsou ele Olha o tamanho dos bichos que essas ali tinham Olha lá, subiu na corretinha O peixe avô não corre não Está na corretinha lá em cima Desceu Está desce no Chiquinho E meio, não deram lá Igual no arroz de pé lá Isso é que fez apavorar E chegou aquela alfa A grande? Olha lá, é nada É nada mesmo A outra Chegou a outra E três de hora Estou feito duas e o pé de limão Está pegando Está pegando Está pegando Está lá A outra maniche que dá 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 Vai chegar agora É uma briga O que vocês descobriu agora? O que vocês descobriu agora? O que vocês descobriu? O que vocês descobriu agora? O que vocês descobriu agora? Aqui, olha Tem pouquinho... É viamos uma sombra O que é isso? O que é isso? Isso aqui... Pele.. Isso aqui... É uma costa... Cuidadura... Cuidadura... Cuidadura, pega até.. Aqui, olha É uma igreja? Ó... Como eu estou querendo Isso é inicial da luta, depois da luta, eu não vejo as coisas que eu cheguei Você está aí, né? Você chega na vanta, ó Ó, ó, a strata não ficou aqui, lá Vai, 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 vai Vem, 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 vem Olha o cartão dele É valente, não é? É valente, não é? Tá pegando? Tem que pegar, hein? Já levantou? Não quer vir, não? Te chamaria, Chiquinha? Ele tá com filhote, ó. Toma a alinha, Chiquinha e vai dar o filhote. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah, é a alinha. Ó, esse tá com cedo, olha. Você te socou o bico, quebrou. Deixa eu topar, cara. Tá com cedo, olha. É cedo, é alimento, é alimento. Mas vai ver, vai ver. Ó, soca, bateu pelo bico. Nem bateu nada, não dá, hein? Já sai cagando pra falar, mas... Não, os dois bateu nada. Você te socou o bico, vai derralar a alinha pra fora. É uma concorrência, hein? É que ele já acostumou aqui com o lugar, né? Tem um grandão do rabo e vê se há, viu? Ah, legal, é bonito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.